Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. O vídeo de hoje é uma sugestão do meu grande amigo Kid Lancaster, do canal NR16 Extreme Force. É o vídeo sobre as integrantes do grupo Tio Alcir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Tion Tiniz Alcunz, mais conhecida pelo seu nome artístico The Boss, nasceu na capital do estado de Iowa, Desmoines, no dia 26 de abril de 1970. Ela é cantora, compositora, atriz, autora e produtora executiva. Tion Alcunz alcançou a fama no início dos anos 90 como membro do grupo feminino Tio Alcir e ganhou 4 prêmios Grammy por seu trabalho com Tio Alcir. Tion, quando criança, foi diagnosticada com anemia. Desde 7 anos de idade, ficou dentro e fora dos hospitais devido a sua condição. A família de Tion passou a morar de Desmoines, capital da Iowa, para Atlanta, Georgia, quando ela tinha 9 anos de idade, por causa de sua doença. Tion não era esperada em ter filhos ou viver passando dos seus 30 anos, mas ela tem uma filha e está viva até hoje. Em um local de Atlanta, chamaram Crystal Jones para realizarem audições para um grupo de canto e escolheu Tione e, eventualmente, atraiu a atenção de Perry Pebles Rage e seu marido, chefe de La Face Records, Antonio L.A. Rage. La Rage substituiu Jones com Rosanda Chilling Thomas e o grupo foi criado em 1991 como TLC. Elas passaram a se tornar um dos grupos femininos mais bem sucedidos na história, com mais de 65 milhões de discos vendidos em todo o mundo. No final de 2011, a VH1 anunciou planos para produzir um filme biográfico sobre TLC All Air em 2013. Hawkins e Thomas assinaram como produtoras de Crazy Sex Cool de TLC e Story. Tione Hawkins trabalhou como atriz aparecendo no filme Belly the Hype Williams de 1998. Ela também apareceu em um episódio de live single, a primeira vez que estreou como convidada junto com suas colegas de banda e a outra vez sem elas. Tione Hawkins também foi uma das produtoras executivas do filme Out de 2006, protagonizado pelo rapper Ty. Ela também foi destaque no videoclipe da música It's Gold com Young Bloods e apareceu em The Real Housewives of Atlanta como amigo de Candy Boers. Em novembro de 2016, ela começou uma temporada de dois meses como Sheila, uma detida em prisão em Rears of Our Lives. Em 2017, ela emprestou sua voz para um personagem trollante, também conhecido como Trolls. Um filme de animação exclusivo para DVD. Lisa Nicole Lopes nasceu na Filadélfia no dia 27 de maio de 1971, mais conhecida por seu nome artístico Left Eye. Foi uma rapper, cantora, compositora, produtora e dançarina norte-americana. Lopes era mais conhecida como uma das integrantes do grupo TLC. Além de cantar, Lopes foi uma das forças criativas por trás do grupo. Ela recebeu mais créditos de co-escrita do que as outras. Ela também criou as roupas, as encenações para o grupo e contribuiu para a imagem do mesmo. Durante sua curta carreira solo, Lopes fez dois singles top 10 em seu país de origem, sendo estes Not Tonight e Go What's Up. Além de um single número 1 no Reino Unido com Never Be The Same Again, com a cantora e compositora britânica Melan C. Ela também produziu o Gear Group Black, que rendeu um álbum de platina e dois top 10 nos Estados Unidos. Lopes continua sendo a única integrante do TLC a ter lançado um álbum solo. Em 25 de abril de 2002, Lopes sofreu um acidente de carro, onde se vitimou durante uma viagem com sua irmã e outras pessoas. Ela saiu da estrada para evitar bater em outro veículo e foi jogada do veículo, causando sua morte instantaneamente. Ela estava trabalhando em um documentário, que foi lançado como The Last Days of Last Year, e foi ao ar no H1 em maio de 2007. Em 1998, Lopes julgou a curta série da MTV The Cut, no qual um punhado de popper star, rappers e bandas de rock competiam uns contra os outros na frente dos juízes. O vencedor do show, que acabou por ser um duo rap masculino chamado The Sky, foi prometido um contrato de gravação e de financiamento para a produção de um videoclip, que então entraria na MTV. A então desconhecida Anastasia terminou em terceiro lugar, mas acabou conseguindo um contato de gravação depois que Lopes e os três juízes do show ficaram impressionados com sua performance. Após o lançamento do álbum Fan Mail, Lopes começou a expandir sua carreira solo. Ela se tornou uma rapper em destaque em vários singles, incluindo Never Be The Same Again, da Spice Kill Melan C, que liderou as paradas em 35 países, incluindo o Reino Unido. Ela também foi destaque em You Know What's Up, o primeiro single do segundo álbum de Donald Jones, Where Are You Wanna Be? E ela cantou um verso em Spice Cowboy, com NSYNC, em seu álbum de 2000, No Strings Attacks. Em 4 de outubro de 2000, Lopes foi co-anfitriã do Reino Unido, no Noble Awards, com Trevor Nelson, onde ela também apresentou o No What's Up, com Jones. Ela também colaborou em Gimme Song, de Toni Braxton, para o álbum The Hit, de 2000. Rosonda Ossian Thomas, mais conhecida pelo seu nome artístico Chile, nasceu em 27 de fevereiro de 1971, na cidade de Atlanta. É uma cantora, compositora, dançarina, atriz e personalidade da TV, que alcançou a fama no início dos anos 90, como membro do grupo TLC. Thomas começou a trabalhar em seu álbum solo, em 2000, após a conclusão da promoção para o terceiro álbum do TLC, o Fan Mail. Ela deixou de produzir quando o trabalho começou no álbum seguinte do TLC, o 3D, de 2002. Em 2006, rumores de ter assinado um contrato de 4 álbuns com K-On Live Distributions, gravadora do cantor rapper Akon. Ao vivo em 2006, ela negou esses relatos e confirmou que ela estava recebendo ofertas de algumas outras gravadoras. Foi confirmado que o nome do álbum seria intitulado Bipolar, mas devido a conflitos de agendas e atrasos constantes, o álbum foi arquivado. Thomas fez aparição em séries como The Parkers, That Seven Show e Strong Medicine. Em 2000, ela foi apresentada nos filmes feitos para a televisão no Natal. No filme, a divas Christian Karol Love Song com a cantora Monica Arnold. E no filme, Snow Day. Em 2001, ela co-estreou no filme de ação Ticker, dirigido por Albert Pio. Ela também desempenhou um pequeno papel no filme de 1998, Blaine Hiver. Em 2011, Thomas fez aparições em toda a primeira temporada de Single Lady da VH1. Ela apareceu novamente na segunda temporada da série, apresentando a sua faixa inédita, Flirt, escrito por Tion T.C. Mack e produzido por Sons. Em 2009, a VH1 anunciou a exibição de um reality show estrelado por Thomas. A série What? Chilly Wants, que documenta a busca de Thomas a encontrar um namorado e gerir a sua vida com a ajuda do seu amor e da especialista em relacionamentos, Tiona The Smiles. Que estreou em 11 de abril de 2010. A segunda temporada de What? Chilly Wants estreou em 2 de janeiro de 2011. Em 2013, Thomas se tornou membro do Team Guy, na segunda temporada de Food Network Rachel vs. Guy Celebration Cook-Off. Thomas também apareceu no episódio 14 do WWE Countdown, onde ela falou sobre The Rock. Em 2016, foi anunciado que se juntou ao elenco do filme Marshall, que é um filme biográfico sobre a vida de Turgul Marshall. Ela interpreta Zora Neale Hustle. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história e curiosidades das integrantes do geogrupo T.O.C., sugerido pelo meu amigo Kid Lancaster, do canal NR16. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like. Fiquem com Deus e até a próxima.